Querida, indinha manhosa, me dá a viola agora pra mim. Querida, indinha manhosa, me acaricia do princípio ao fim. Oh, minha indinha manhosa, não deixa morrer, meu amor, que é demais. Oh, minha indinha manhosa, me diga em sonhos que não me quer mais. Eu estou sofrendo, é tão ruim. Sozinho no mundo, sou um vagabundo, sem você pra mim. Eu estou chorando, é tão ruim. Sozinho no mundo, sou um vagabundo, sem você pra mim. Eu estou sofrendo, eu estou chorando. Sozinho no mundo, sou um vagabundo. Sozinho no mundo, sou um vagabundo. É tão ruim. Sozinho no mundo, sou um vagabundo, sem você pra mim. Sozinho no mundo, sou um vagabundo. Eu estou olhando ou... Eu estou sofrendo... Eu estou chorando... Legenda por Sônia Ruberti